Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Palmeiras e Japecoense, 37ª rodada do Campeonato Brasileiro 2016 E se você não for inscrito, não perca tempo, se inscreva agora, vamos ganhar os próximos vídeos e muito mais Vamos aí galera, quem sabe para o jogo do título, tem tudo para ser, Palmeiras tem 98% de chances de ser campeão já nessa rodada Jogando em casa, detalhe pessoal, no Allianz Parque do Pro Evolution Soccer 2017 É, última atualização do PES, trouxe aí a Casa do Verdão, campeão brasileiro Que vem aí com Jailson no gol, Jean, Mina, Edu Dracena e Egídio Cleiton, Xavier, Moisés, Gete, Dudu, Gabriel, Jesus e Roger Guedes Contra Chapecoense, finalista da Copa Sul-Americana que vem com Danilo Lowe Tio Rafael Lima, Felipe Machado e Sérgio Manuel E com quem foi no ataque, então a gente destaquei para Clébia Santana É a Chapecoense que vai encarar o Atlético Nacional de Medellín Na grande final da Sul-Americana que você acompanha aqui no canal E o Palmeiras já saiu jogando E eu peço a todos, por favor, deixe seu like aqui no vídeo Para ajudar na divulgação, para que os vídeos do Campeonato Brasileiro Futuramente aí, Mundial Interclubes Copa Caixa de Futebol Feminino Continue firme fortes aqui no canal É jogo pegado, o Chapecoense não está dando mole para ninguém Já chegou firme aqui na marcação O Juizão troca uma ideia por aqui E é falta para o Palmeiras Galera, o Palmeiras apenas com empate garante o título Pode até perder se o Santos não venceu o Flamengo lá no Maracanã Fechou? Essa é a situação terrível para o Palmeiras Que vem fazendo festa por aqui no Allianz Parque Clayton Javier bateu para o gol Desvia na marcação A bola sobe e é escanteio Quem sabe na bola parada Lá vem Dudu Dudu mandou lá dentro Tiga a saga da Chapecoense A bola volta para ele Ele que fez o gol da vitória contra o Botafogo na última rodada E vem trabalhando o Palmeiras aqui pela esquerda Dudu escapou de um, escapou de dois É limpar, levar, bater Desvia na marcação E é outro escanteio É outro escanteio aqui pela esquerda O Palmeiras vem com tudo A torcida empurra O Palmeiras para cima da Chapecoense Dudu mandou lá dentro Tira a saga Vai sobrar aqui para a Irídio O lateral esquerdo vem Compondo aqui no meio de campo E o Palmeiras vem para cima Gabriel Jesus Espalma Danilo Danilo que está até com a mão doendo de tanto Que catou contra o Sanlores A batida Danilo Lá vem Dudu Bateu para o gol A bola foi para fora Bota para trabalhar o goleiro da Chapecoense Já pegou duas bolas incríveis Aí o lance do Dudu E apenas tiro de meta Tiago mandou para a Kempis E lá vem a Chapecoense Escapando Toque do meio A batida Jailson Vai fazendo um milagre Por aqui o goleiro do Palmeiras O toque do Kempis A batida E Jailson Salvo Que seria o primeiro gol dos visitantes É escanteio para a Chapecoense Kleber Santana na cobrança Quem sabe na bola parada Olha a bola lá dentro Tira Jailson Completa por aqui O Palmeiras sai jogando Olha o Verdão Olha o Verdão Cleiton Xavier Limpou bem o primeiro Encarou o segundo Abriu espaço A batida Danilo Os goleiros vão fazendo a diferença Por isso 0x0 Roger Guedes Jean Tietê Tietê tentou escapar de 1 Devolveu para Jean Vem trabalhando Palmeiras De pé em pé Em toda sequência E acaba o primeiro tempo por aqui Palmeiras campeão 0x0 Chapecoense Também 0x0 E a Chapecoense Já saiu jogando É galera Não perca aí A final da Copa Sul-Americana Vou ser torcedor da Chapecoense E vem trabalhando Palmeiras Rumo ao título de campeão brasileiro E é merecedor Palmeiras merece ser campeão Passou em mais de 15 rodadas sem perder Só pontuando E Diferentemente de outros campeonatos Como os títulos do Cruzeiro Do Corinthians Não teve aquele distanciamento Do segundo colocado Flamengo Santos Brigou E até as últimas rodadas Pelo título Que vai ficando Por aqui no Alianz Parque Vai ficando aqui Com a torcida verde Já cobrou rapidinho O lateral Cléber Santana Quem sabe um belo lance Corta a mina E manda para Gabriel Jesus Nossa senhora Que entrada dura Gabriel Jesus Sofreu ali no círculo central Mas o Palmeiras Vem descendo para o ataque Dudu Dominou Tocou para Egídio Tentou devolver na frente A bola desvia Na marcação E é escanteio Cruzão para ali Dá o amarelo Para aquela falta Forte no Gabriel Jesus Dudu na cobrança Capricha no garoto Olha a bola lá dentro Tira Danilo Insiste por aqui Egídio Tentou Passa na frente Muito forte Sai com a bola E tudo por aqui É tiro de meta Para Chapecoense Danilo Toca aqui para Josimar Josimar para Rafael Lima E a Chapecoense Vem trabalhando De pé em pé Cléber Santana Domina Manda para Thiago Biteco Ele achou Bela bola Para Arthur Maia Quem sabe um belo lance Capes Dominou Levolta Com o bombeiro Gol Eu sou verde Que se estande Bruno Goal Sasha Pecoense Para silenciar o Allianz Park O cruzamento de games Fechou bem por ali Não teve o que fazer Jailson A Chapecoense Faz 1 a 0 E se o Santos Venceu o Flamengo O campeonato Não termina hoje Palmeira a 0 Chapecoense 1 Dudu Tocou Aqui da esquerda Para Egidio Dudu Vem trabalhando Quem sabe um belo lance Aperta a marcação Juizão marca Escanteio Escanteio Para o Nossa Tiro de meta É Juizão marcou Galera Marcou Está marcado Josimar Tocou E tocou Mal Mandou para Rodriquez Gabriel Jesus Bateu para o gol Para o gol Aleluia Aleluia É o Gabriel Jesus Para fazer o último gol Talvez ser o último gol Com o manto verde Ele que já tem tudo acertado Com o Manchester City Da Inglaterra Pode fazer o gol Que garante O título de campeão brasileiro Ao Palmeiras Aproveitando você Na sede de bola Da Chapecoense Roger Guedes Para ele Para ele o garoto de ouro Gabriel Jesus Palmeiras 1 Chapecoense Também 1 E vem trabalhando Dez Em 2006 Em 2006 Em 2006 Ainda temos o Mundial Interclubes Com o Atlético Nacional de Medellín Com o Real Madrid Também temos a Copa Caixa de Futebol Feminino Com a Seleção Brasileira Feminina Com Marta A despedida Da Formiga Da Seleção Brasileira E é isso aí Canal de M18 Aqui O melhor time É o seu E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí